A Cunha, menino! Que beleza! Nós estamos agora de volta com o volume 26 das 69 às 69 melhores piadas do Tonho. É pra se lascar, Tonho de escuro na parada, pra gente relembrar muitas piadas boas que nós gravemos. Piada ruim também, é tudo misturado. 69, 69, porque de 69 é bom demais. E há uma piada encangada na outra, você vai ouvir, se divertir, dar muita risada e vai mandar pros seus amigos também. Então, por gentileza, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que é muito importante pra nós. Já passemos de 100 mil inscrividos e esperamos muito mais. Então, por favor, ajude nós a crescer aqui no YouTube, beleza? E também nas plataformas de áudio aí você segue nós. Vamos botar pra lascar, vamos ouvir as 69 melhores piadas do Tonho dos Gouros. Uma piada encangada na outra. A Cunha, menino! Eita, menina Cunha, rapaz. E mulher moderna, aquela mulher dominadora. Era diretora do empresa, rapaz. Chegou em casa mais cedo do trabalho, pegou o marido em riba da cama com a empregada, ó. Ela puxou o revólver de dentro da pasta, assim, disse, caba safado, vamos ali, vamos ali, caba safado, vamos ali pra garagem. Levou o caba pra garagem, chegou da garagem, bota o pinto pra fora, tira a roupa. O caba tirou a roupa, ele botou o pinto pra fora, ela pegou o pinto dele, botou assim naquela moça, aí prendeu o pinto, arrancou a manivela da moça, pegou uma serrota, botou o serrota de lado assim, ele olhou e disse, peraí, você não vai serrar meu pinto, não. Ela disse, não, quem vai fazer isso é você, eu vou tocar fogo na garagem. A cunha, menina, e o casal, ó, é recém-casado, o marido chegou pra mulher e propôs, disse, benzinho, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma poupança, um jeito melhor da gente fazer uma poupança, e saber quanta vez nós transamos durante o ano, vamos colocar assim, toda a vida que nós fizermos um sesso, a gente bota cinco real dentro do cofre, desse cofrinho aqui. Aí ela disse, tá certo, vamos fazer, aí começaram, toda a vida que ele inventava de fazer o sesso com a mulher, pegava uma nota de cinco real, botava lá dentro do cofrinho. Quando foi no final do ano, cara, que ele abriu o cofrinho pra poder contar, pra ver quantas vezes tinha feito o sesso, aquele negócio, aí tinha umas notas de dez real, umas de cinquenta, de vinte, de cem, aí ele olhou pra mulher e disse, onde, Bernardo, você arrumou essas notas aqui de dez real, de cinquenta, de vinte, de cem? Ela disse, você tá pensando que todo mundo é miserável assim feito você? A cunha, menina, ó, rapaz, dois amigos se encontraram, um começou a perguntar, disse, puxa, rapaz, há quanto tempo, rapaz, como é que vão as coisas? Ah, rapaz, eu tô ótimo, e você? Ah, rapaz, eu vou ser pai pela primeira vez. Ai, que legal, rapaz, parabéns, e sua mulher, tá feliz? Rapaz, por enquanto está, mas na hora que ela souber, ela vai ficar uma fera, né? A cunha, menina, mas pia mesmo, rapaz, e o casal se separando na frente do juiz, o juiz começou a interrogar o marido, aí disse, o senhor traiu sua mulher com constância? Sim, doutor, eu vou dizer um negócio, senhor, essa tal de constância eu não conheço, não, mas se o senhor perguntar assim, com Camila, Fernanda, Tatiana... Eita, menina, a cunha, rapaz, e não, embora o namorado olhou pro namorado, ele olhou assim e disse, sei, não tô gostando não, viu, de ver você parquerando com aquela loura que tá ali do banco da frente, não, viu? Ele disse quem? Aquela gata de minissaia verde, de blusa marrom, de meias pretas, de casaco de camuça, é? Ela disse, é ela mesmo. Besteira, meu amor, eu nem tinha prestado atenção nela. A cunha, menina, rapaz, e o casal viajando de férias, né, foi de uma cidade turística, e foi do melhor ponto turístico da cidade, o Poço dos Desejos. Chegou lá, o marido se aproximou, tirou uma moeda dentro do bolso, virou de costas, pensou num desejo e jogou a moeda dentro do poço. Aí a mulher foi fazer a mesma coisa, né? Quando virou de costas, tirou uma moeda dentro da bolsa, que foi jogar, escorregou na mureta, assim, danou-se dentro do poço, ó. Aí o marido olhou e disse, não é que funciona mesmo, né? A cunha, menina, numa festa, assim, de gente rica, gente chique, rapaz. Tava o pessoal lá, todos convidados, todos de fraque, né? Aí o anfitrião chegou perto de um convidado, aí todo orgulhoso, aí disse, aquela senhora que está cantando ao lado do pianista é minha mulher. Falei, como? Aquela senhora que está cantando ao lado do pianista é minha mulher. Falei, é o quê? Aquela senhora que está cantando ao lado do pianista é minha mulher. Fala mais alto que tem uma velha cretina cantando ali, eu não tô ouvindo nada. E Mariazinha, rapaz, manda sininho, chegou chorando pra mãe dela e disse, mãe, mãe, sininho, mãe, sininho, não quer deixar eu brincar com ele na piscina. Aí a mãe foi lá braba e disse, sininho, por que você não quer deixar sua irmã brincar com você na piscina? Ah, mãe, é porque eu tô brincando de submarino. Sim, qual é o problema? Por que você não deixou ela brincar de submarino também? Ah, mãe, é porque ela não tem periscope. Eita menina cunha, rapaz, e o cara recebeu um bilhete anônimo, dizendo que a mulher dele tava botando chifre nele, ó. Chegou em casa, brabo, que só o diabo foi logo gritando, sua vagabunda, eu sei de tudo, viu? Ela olhou e disse, ah, você sabe de tudo? Ela disse, é, eu sei de tudo. Ela disse, então me diga qual é a capital da Somália. Eita, rapaz, e essa aconteceu lá em Picuí, na minha terra, com o professor Roberão, era professor Roberão. Mari Lúcia, rapaz, era uma aluna que não gostava de estudar de jeito nenhum, só pensava em namorar, ué. Quando foi um dia, já perto do final do ano, ela chegou pro professor Roberão e disse, Professor, professor, de quantas matérias eu posso ficar para recuperação? Isso é, de até três matérias. Ah, e se eu ficar de quatro, o senhor me dá um empurrãozinho? Eita menina cunha, rapaz, e o moleque sininho ia passando na frente da janela da igreja, assim, tava o padre, e o moleque com o pão na mão, e a outra mão, ele tava com a mão, a outra mão no bolso, assim, segurando no pinto, aí o padre olhou e disse, Boa tarde, sininho. Sim, boa tarde, seu padre. Se me diga uma coisa, meu filho, você está carregando em uma das mãos a semente da vida, e o que é que você está carregando na outra mão? É o pão, seu padre, olha aqui. Eita menina cunha, rapaz, e o moleque sininho, olha, chegou, perguntou pro pai dele como é que ele e a irmã dele tinham nascido, ó. Aí o pai dele olhou e disse, ah, meu filho, aí eu encontrei você dentro de um repolho, e sua irmã eu encontrei num pé de alface. Aí o menino passou, deixou pra lá, quando foi um dia de noite, rapaz, e o moleque chegou de noite, passou perto do quarto do pai e da mãe. Tava o pai com a mãe naquele negócio, né, toma-lhe-rola, 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 aquela confusão pra lá e pra cá. Aí o menino bateu na porta, quando o velho abriu a porta, ele deu uma piscadinha pro velho assim e disse, aí velhão, tá cuidando da horta, hein? Eita menina cunha, rapaz, e três amigos conversando na mesa de bar, olha, é, boteco, aquelas conversas de boteco. Um chegou pros outros dois e disse assim, disse, rapaz, eu li uma reportagem hoje, que cientistas descobriram que após a fermentação a cerveja passa por uma transformação química que libera um composto parecido com um hormônio feminino, cara. Aí o outro olhou e disse, ah, rapaz, então deve ser por isso que quando tomamos muita cerveja, a gente começa a falar demais, rir à toa e dirigir mal, né? Acunha, menino, mas, rapaz, o ginecologista, olha, chegou, rapaz, na sala de espera, encontrou o marido nervoso andando pra lá e pra cá. Aí olhou assim e disse, e aí então, doutor, e então, nasceu, nasceu, se eu tenho boas e mais notícias para o senhor. Então me dê logo as boas, doutor, me dê logo as boas. Se a sua esposa acaba de dar a luz a um lindo menino de oito quilos e meio. É mesmo, doutor, ia armar, ia armar. Foi parto normal. Eita menina cunha, rapaz, e o cara chegou no hospital com a bunda cheia de hematoma, hein? Aí o médico começou a examinar e disse, meu amigo, como foi que o senhor arranjou isso? Aí disse, doutor, o senhor nem imagina, rapaz, eu estava assim, transando com a mulher, rapaz, e de repente o lustre, rapaz, despencou lá de riba do teto e caiu assim, mesmo dentro da minha bunda. Puxa, rapaz, que azar, viu? Esse azar, azar era se tivesse caído assim um minuto antes, doutor, tinha caído mesmo na minha cabeça. A cunha, menino, mas mesmo, rapaz, a mulher gestante, aí de oito meses, aí foi no doutor, né? Doutor, doutor, nos últimos dias o meu marido resolveu me pendurar no teto assim, toda vez que nós vamos fazer amor, doutor. Olha, eu até cheguei a pensar que fosse alguma tara, mas ele me disse que foi recomendação sua. Recomendação minha? Eu apenas disse a ele que depois do oitavo mês de gravidez, as relações deveriam ser suspensas. Eita, menina cunha, rapaz, vida de médico é pra lascar, é dura, viu, meu amigo? Aí no meio da madrugada a campanha do apartamento do doutor tocou, ele se levantou, aí veio o cara, rapaz, todo lascado, né? O vizinho dele tinha acabado de casar, era recém-casado. Aí disse, meu Deus, bom o que foi que aconteceu com você, vizinho? Ai, doutor, ai, doutor, eu ia assim no maior cuidado, rapaz, e tava tentando evitar uma criança. Aí saltei fora e me lasquei, doutor. Aí acho que quebrei o braço. Nossa, rapaz, contra o que você bateu o carro? Ele disse, não, doutor, eu caí e fui da cama na hora que eu tava fazendo o SESC com minha mulher. A cunha, menina, e uma veinha, rapaz, a veinha chegou no hospital toda lascada, vítima de atropelamento, ó. Aí o médico começou a examinar ela e mandou a enfermeira anotar, disse, vai anotando, vai anotando aí. Escoriações na cabeça, fratura no braço direito, na cravícula, no tornozelo esquerdo, lesão na coxa esquerda. E aí olhou pra mulher e disse, me diga uma coisa, minha senhora, qual é a sua idade? Ela disse, trinta e cinco. Ele disse, perda de memória, anota aí, perda de memória. Eita, menina, é desse jeito, rapaz. Tu já reparou que existe vários tipos de médico? É, ginecologista, proctologista, otarrinologista. É muito médico, é um médico pra cada buraco que a gente tem, é. E se você for num especialista assim e ele não conseguir curar você, ele ainda manda você pra um cirurgião, é. Manda você pra um cirurgião. Aí o que é que o cirurgião faz? Mais um buraco, é claro, né. A cunha, menina, é assim mesmo. É, e o marido? O marido foi pegar uns trocados na carteira da mulher dele. Quando abriu a carteira, viu um retrato dele na carteira. Aí disse, ô, querida, você tem um retrato meu na sua carteira? Sim, sim. Sempre que eu tenho um problema, por maior que ele seja, mais difícil que ele seja, eu olho pra tua foto assim, aí ele some como se fosse um milagre. Ô, que legal, rapaz, eu não sabia que eu tinha tanto poder assim. Pois tem, hein. Olha, eu olho para o seu retrato e me pergunto assim, afinal, o que de pior pode me acontecer na vida? Eita, menina, a cunha, rapaz, é, no dia do casamento, a noiva reclamou assim o dia inteiro, né, para a mãe que estava com uma dor de cabeça terrível, estava com aquela dor de cabeça da molesta. Aí depois da festa, aí assim que os convidados foram embora, os recém-casados foram pro quarto, né, fazer o desmantelho lá, aquele negócio, a cunha ali dentro, a cunha ali fora, a cunha ali dentro, a cunha ali fora, né. Quando estava lá pastando, a mãe preocupada demais, aí bateu na porta, aí bem devagarzinho, aí disse, filha, filha, e a cabeça, já passou? A cabeça, mãe, já passou, foi tudo. A cunha, menina, é, rapaz, tu sabe qual é a diferença entre o Vasco e o salário mínimo, sabe não? É que o salário mínimo você ganha, ganha e nunca consegue comprar nada, enquanto o Vasco compra, compra, compra e nunca consegue ganhar nada. A cunha, menina, é, rapaz, se prepare para responder essa pergunta, se você for inteligente, prepara a mente, prepara a mente, olha a pergunta, você sabe qual é o melhor cartão de crédito que existe? Sabe não, né? Tu deve ter pensado aí, Visa, Credicá, América Express, né, tudinho, mas não é não. O melhor cartão de crédito que existe é o do Vasco, porque nunca vence. A cunha, menina, é, rapaz, é, e o cabra de solteirão, quase 60 anos de idade resolveu se casar, olha. Mas como ele queria se casar, ele queria fazer um negócio diferente, ele fez mesmo. Pegou, botou um anúncio no jornal de maior circulação na cidade, botou o anúncio nos classificados desse jeito, procura-se uma esposa. Mas, meu irmão, é uma decepção grande, viu, porque ele só recebia carta de homem. Foi mais de 200 cartas, tudo de macho. E as cartas diziam tudo a mesma coisa, pode ficar com a minha. A cunha, menina, é, rapaz, depois de muito tempo, dois amigos se encontraram e começaram a conversar no meio da rua. Aí, uma certa altura, um amigo olhou para o outro e disse, e a Ritinha, rapaz, sua noiva, como é que vai? Rapaz, nós nos separamos. Se separaram, rapaz, mas a Ritinha era uma garota lindíssima, rapaz. Isso é, me diga, me diga uma coisa, Beto, você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa e infiel? Não, claro que não, pois é, ela também não. Eita, menina, cunha, rapaz, olha, de volta da lua de mel, o camarada chegou e encontrou com um amigo dele, e ela disse, e aí, Fernando, rapaz, como é que está as coisas, como é que foi a vida de casada aí na lua de mel? Rapaz, maravilhosa, a Soninha, rapaz, é a mulher divina, viu, carinhosa, bem-humorada, é um furacão na cama, viu? É mesmo, rapaz, que legal, e na cozinha, como é que ela se sai? Ah, ela é especialista em três tipos de comida, enlatada, congelada e queimada. Eita, menina, é assim mesmo, rapaz, olha, e na lua de mel, a moça ligou pra mãe dela aí, quando o telefone tocou, a véia atendeu, disse, alô, disse, mamãe, mamãe, olha, eu e o Paulo tivemos uma briga horrível, mamãe, hoje pela manhã, disse, calma, minha filha, deixa de besteira, isso é assim mesmo, não tem nada de errado nisso, não, todo casamento tem suas brigas. Eu sei, mamãe, mas e agora? E agora o quê, minha filha? E agora o que é que eu faço com o corpo? Eita, menina, cunha, rapaz, olha, e duas amigas se encontraram, uma chegou pra outra e disse, ai, mulher, mas você tá tão abatido, o que é que você tem? O que é que tá acontecendo? Ah, mulher, é o meu marido. O que é que ele tem? É que ele me trata como se eu fosse uma prostituta, mulher. Aí a outra, vendo assim, o desespero, aí disse, olha, pois se eu fosse você, eu resolveria isso facilmente. De como, o que é que você faria? Disse, ah, eu começaria logo a cobrar dele. Eita, menina, cunha, rapaz, olha, e o casal, olha, ele tava jantando no restaurante, aquele restaurante fino, de repente o homem se desespera e vai pra debaixo da mesa. Aí o garçom ficou surpreso com aquele negócio, se aproximou perto da mulher assim, aí mostrou a preocupação dele, disse, perdão, senhora, mas o seu marido está passando mal? Disse, não, não, ele está ótimo, acabou de entrar no restaurante, olha ele ali. Eita, menina, cunha, rapaz. Aí duas mulheres se encontraram na fila da padaria, uma chegou pra outra e disse, Aninha, mas mulher, que bom te ver, mas eu estou tão preocupada com você, eu soube que seu marido fugiu com a empregada, é verdade, é? É sim, foi a semana passada. Mas que horror, rapaz, logo com a empregada. E como é que você está se sentindo? Ah, eu estou me virando. Na verdade, eu não me incomodei muito não, porque eu pretendia mandar ela embora mesmo. Eita, menina, cunha, rapaz. E o rapaz, olha, tirou uma morena, bicha bonita, pra dançar, e começou aquela dança pra lá e pra cá, no meio da festa. Aí ele notou, rapaz, que ela tinha um mau hálito, o cachorro da mulher, né? Aí chegou pra ela assim, começou aquele papo, vai, papo, vem. Ele não aguentou mais, aí olhou e disse, desculpa aí, viu? Desculpa a indelicadeza, mas o que foi que você comeu no jantar? O seu hálito está horrível. Ela olhou e disse, ah, eu vou falar a verdade, é que eu tenho uma ponte aqui atrás. Ele disse, ah, então tá explicado, cagado debaixo dela, né? Eita, menina, cunha, rapaz. E mulher moderna, aquela mulher dominadora. Era, era diretora do empresa, rapaz. Chegou em casa mais cedo do trabalho, pegou o marido em riba da cama com a empregada, ó. Puxou o revólver de dentro da pasta, assim, disse, caba safado, vamos ali, vamos ali, caba safado, vamos ali pra garagem. Levou o caba pra garagem, chegou da garagem, bota o pinto pra fora, tira a roupa. O caba tirou a roupa, ele botou o pinto pra fora, ela pegou o pinto, ele botou assim naquela moça, aí prendeu o pinto, arrancou a manivela da moça, pegou uma serrota, botou o serrota de lado assim, ele olhou e disse, peraí, você não vai serrar meu pinto, não. Ela disse, não, quem vai fazer isso é você, eu vou tocar fogo na garagem. Eita, menina, rapaz, em um congresso feminista, as mulheres tudo se encontraram lá, e uma chegou, subiu lá no palanque, começou a fazer o discurso, e disse, vocês sabem como é que se faz uma mulher? Aí as outras mulheres, não, ela olhou e disse, é simples demais, você pega uma boa quantidade de barro, mistura com merda, e começa a moldar. Aí as outras, hum, é mesmo, é assim, ela disse, é, claro que é, mas você tem que tomar muito cuidado com a quantidade de merda que você vai usar, porque se puser muita merda, vai acabar fazendo um homem, viu? Eita, menina cunha, rapaz, olha aí na lua de mel, acaba com a mulher, rapaz, decepcionado, porque descobriu que a mulher dele não era mais vítima, não, ó, aí começou a dizer, disse, Aninha, me diga com quantos homens você já foi pra cama? Ela ficou calada, não respondeu nada, ele disse, tudo bem, Aninha, tudo bem, pode falar, eu posso entender, diga aí, e ela calada, tava calada, ficou, ele disse, Aninha, por favor, você não vai dizer com quantos homens você já foi pra cama, não é? Ela disse, calma, eu tô contando, acunha, menina, não é mesmo, rapaz, e aquela mulher que era péssima cozinheira, não cozinhava nada, rapaz, o marido chegou em casa, ela tava chorando, disse, querido, ó, querido, aquele bife, a parmejana que eu fiz pra você, ele disse, o que foi? Fala logo, o que foi? É o cachorro, o cachorro comeu, ele olhou e disse, não, não fique triste por causa disso, não, minha filha, você vai chorar por causa disso, deixa pra lá que amanhã eu compro um cachorro novinho pra você, a cunha, menina, é assim mesmo, e nós botando pra lascar aqui, rapaz, ó, e a cartomante, a cartomante tava lá tirando a sorte do cliente, naquela bola de cristal, aí eu olhou e disse, vejo, vejo uma morena que eu fiz sofrer muito no passado, e agora eu estou vendo, e agora eu estou vendo uma loura que eu fará sofrer muito no futuro, aí o cara olhou e disse, ah, já sei, é a minha mulher mesmo, é porque ela pintou o cabelo, Cunha, menina, e o pessoal fazendo uma pesquisa, rapaz, sabendo quem era casado, quem era solteiro, aí chegou na casa de uma mulher que tinha 60 anos de idade, e era solteirona, aí a menina pegou e perguntou, disse, por que a senhora não casou até hoje? Ela disse, minha filha, eu já tenho um cachorro que dorme o dia inteiro, um gato que passa todas as noites de fora, um papagaio que só diz palavrão, pra que é que eu vou querer um marido? A Cunha, menina, mas rapaz, uma pessoa uma vez me perguntou assim, só Tom, e me diga um negócio, o que é um homem de sucesso? Eu digo, rapaz, um homem de sucesso é aquele que consegue ganhar mais dinheiro do que a mulher consegue gastar, e uma mulher de sucesso? Ah, uma mulher de sucesso é aquela que consegue encontrar um homem desses. Eita menina, mas rapaz, aí tem os casais românticos, aqueles casais românticos, a menina romântica demais, apaixonada, virou-se pro namorado, aqueles que acabam brocoiol mesmo, ela olhou assim e disse, amor, amor, me diga uma coisa que me dê leite, ele disse, vaca, a Cunha menina, mas rapaz, existe cada invenção nesse meio do mundo, olha só rapaz, José descobriu que Paulão, um amigo dele, tava fazendo um curso de pai de santo, olha, aí chegou lá e disse, mas Paulão rapaz, que diabo é isso, você tá fazendo um curso de pai de santo, pra quê? Ele disse, não rapaz, é que me disseram que eu preciso tirar um caboclo que vive em cima da minha mulher todo dia. A Cunha menina, e o cara rapaz, tinha um ciúme da filha cachorro da mulher, a menina com 16, 17 anos, e o caba não queria que ela namorasse, pra lá e pra cá, ela arrumou o namorado, aí ele vivia todo dia na sala da televisão assistindo, assistindo televisão, com o Genro e a filha, né, e aquele negócio, quando foi um dia, ele adormeceu, aí o Genro e a filha foram lá pra cozinha, começaram aquilo, agarra pra lá e pra cá, agarra pra lá e pra cá, aí ele acordou, aí chamou, disse, Aninha, vem cá, aí ela chegou com o namorado na sala, disse, o que foi papai? O que é que vocês estavam fazendo na cozinha? Ah pai, a gente tava fazendo um sanduíche, ele disse, ah, tava fazendo um sanduíche, então isso aí que tá escorrendo na sua perna, deve ser a maionese, né? Acunha, rapaz, aí o caba saiu da maternidade, que o filho dele tinha nascido, chegou no boteco, tavam os amigos dele lá, e tinha um que era ignorante, que só o diabo, ele chegou, começou a gritar, disse, rapaz, meu filho nasceu, e o meu filho é a minha cara, ó, o outro disse, é rapaz, não tem problema não, o importante é ter saúde, Eita menina, acunha, rapaz, um amigo encontrou com o outro no meio da rua, e disse, mas rapaz, há quanto tempo, como é que tá você, tudo legal? disse, cara rapaz, eu já tenho quatro noites, que eu não consigo dormir, rapaz, isso é mesmo insônia, disse, nada rapaz, é porque eu tô em lua de mel, aí toma lhe rola, toma lhe rola, toma lhe rola todo dia, acunha menina, mas escada doido, né rapaz, aí o cabra chegou, foi pro pai de santo, e pediu o pai de santo, pra desfazer uma praga, que tinha rogado nele, há uns quarenta anos, aí o pai de santo, curioso, perguntou, olha, pode ser que eu precise saber, quais foram as palavras exatas, que foram usadas, no dia que jogaram essa praga no senhor, aí ele olhou, aí pensou, e disse, declaro os marido e mulher, eita menina, acunha rapaz, e sempre tem um chefe, que você não gosta, no seu trabalho, né, e aquele chefe, rapaz, tava lá no meio, daquela repartição, todo mundo lá, o telefone da mesa dele, tocou, ele atendeu, era a mulher dele, quando ele terminou, ele bateu o telefone, numa felicidade só, e disse, eita, eu queria anunciar, que minha mulher está grávida, aí um gaiato, lá no meio, disse, e o senhor suspeita, de alguém, a cunha, menina, e no casamento, tem aquelas profissão, né, tem os homens que tem profissão, por exemplo, o médico chega pra mulher e diz, tire a roupa, o psicanalista, olha pra mulher e diz, agora deite e relaxe, o farmacêutico, dói a cabeça, o dentista, abre um pouco mais, o decorador diz, quando estiver tudo dentro, eu tenho certeza, que você vai adorar, o padeiro diz, sim, está quentinho, como a senhora gosta, o feirante, gostoso não é, mas pode experimentar outra vez, a cunha, menina, mas rapaz, mulher tem cada um, né, a mulher chegou em casa, depois de uma visita ao médico, aí disse, o marido, querido, querido, acho melhor você ir se acostumando, com o cheiro de fraldas, viu, aí ele ficou todo entusiasmado, aí disse, eita, tu quer dizer que eu vou ser papai, é, ela disse, não, não é nada disso não, é que eu estou com diarreia cronta, eita, menina cunha, rapaz, e o moleque sininho, chegou chorando em casa, olha, da escola, chorando, mamãe, 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 mas o que foi sininho, o que foi que houve, é os outros meninos da escola, mamãe, eles ficam me chamando de cabeção, cabeção, ô meu filho, não ligue não, não ligue pra eles não, meu filho, mas mamãe, todo dia eles ficam me chamando de cabeção, cabeção, mas meu filho, qual o problema, não ligue pra eles não, olha, olha, faça de conta que, que eles não estão lhe chamando, então faça o seguinte, bata neles, eu não posso não, mamãe, porque eles correm, aí eu corro atrás, eles pegam, entram num bequinho bem estreito, a cunha menina, rapaz, e as vésperas do nascimento do primeiro filho, rapaz, e o marido foi negociar com o médico, né, pra ver o preço do parto e tudo, aí eu chego, doutor, quanto é que vai ser o parto, são cinco mil reais, doutor, cinco mil reais, você tá maluco, é caro demais, rapaz, olha, são quinhentos reais para anestesista, quinhentos reais para enfermeira, e quatro mil reais para AMB, AMB, quatro mil reais, Associação Médica Brasileira, é doutor? Não, não, quatro mil reais ao meu bolso, eita menina cunha, rapaz, e o marido chega em casa, rapaz, encontra a mulher na cama com o outro homem, o caba tava nu, assim, na cama dele, dormindo de bunda pra cima, o marido puxou o revólver, disse, eu vou matar, vou matar esse infeliz agora, ela disse, não faça isso, não faça isso, ele disse, por quê? Me deu um motivo, ela disse, eu vou lhe dar vários, tá vendo essa televisão aqui, de 29 polegadas que eu tô assistindo, foi ele que deu, esse DVD aqui, foi ele que deu, a escola do menino, é ele que paga, o carro que você anda, quem bota gasolina é ele, é com o dinheiro dele, ele disse, é mesmo, é? Se é, então cubra o bichinho, pra ele não morrer de frio, rapaz, rapaz, a cunha menino, mas pia mesmo, rapaz, e os moleques na escola conversando, ó, Sininho, Pedrinho e Juquinha, aí tava postando assim, quem tinha a memória melhor dos três, aí Pedrinho olhou e disse, ah, pois eu tenho a memória melhor do que a de vocês, ó, e que eu me lembro quando eu mamava assim, no peito da minha mãe, aí Juquinha olhou e disse, pois eu me lembro, eu me lembro muito mais do que vocês, eu me lembro do dia que eu nasci, aquele túnel escuro, eu saindo assim, aí Sininho olhou e disse, pois eu me lembro, assim, que eu fui num piquenique, dentro do meu pai, e voltei dentro da minha mãe. Eita menina cunha, rapaz, aí a professora Terezinha, aí tava perguntando os alunos, aí chegou e perguntou a Mariazinha, disse, Mariazinha, qual é a capital de Sergipe? Aí ela pensou um pouquinho, disse, não sei não professora, disse, minha filha, eu vou lhe dar uma dica, uma parte do nome, a gente come, uma parte do nome é uma coisa que a gente come, aí ela pensou um pouquinho, disse, já sei, aracaju, disse, muito bem minha filha, parabéns, aí Sininho gritou lá de trás, eita professor, eu pensei que era cunha, ó, eita menina cunha, rapaz, e o marido, olha, o marido gostava de pescar, de pescaria, vivia com aquelas conversas de pescador e tudo, rapaz, chegou em casa da pescaria, e a mulher foi e perguntou, disse, e aí, o que foi que você pescou hoje? Ele disse, três pintados, quatro dourados e um jaú, ela disse, impossível, ele disse, como assim impossível? Você saiu de casa só com vinte reais? A cunha menina, mas pia mesmo, o japonês, estava andando pela beira da praia, de repente, ele achou uma lâmpada mágica, pegou a lâmpada, esfregou, aí saiu um gênio, o japonês olhou para o gênio assim, era um gênio português, olha, com aqueles bigodão grandão, aí o gênio português olhou, com aquele lápis na orelha assim, olhou para ele, ô gajo, por você ter me libertado, você pode fazer o seu pedido, aí o japonês olhou e disse, eu quero ter um pinto grande, arrastando no chão, aí o gênio na mesma hora, cortou as pernas do japonês, a cunha menina, mas rapaz, olha aí o português, olha, desabafando com o amigo, disse, puxa rapaz, você não sabe o que me aconteceu, é, porque rapaz, a minha mulher, a minha mulher, estava com o meu cunhado no sofá, na minha sala, disse, caramba mané, rapaz, e o que é que você pretende fazer? Fazer? Já fiz, lasquei os dois, como assim manéu? Rapaz, digo, digo isso, digo que lasquei mesmo, o problema está resolvido, vendi o sofá. Cunha menina, rapaz, perdido numa ilha deserta, depois de um naufrágio, um português estava lá, aí o português avistou, de repente, uma mulher, rapaz, agarrada num barril, olha, uns 200 metros do mar, assim, ele saiu nadando, aí trouxe a mulher para a beira da praia, aí ajeitou, tirou a mulher dentro do barril, aí a mulher ficou toda agradecida, a bicha bonita, aí foi agradecer a ele, assim, para mostrar a gratidão a ele, aí disse, agora para mostrar a minha gratidão, eu vou lhe dar uma coisa, que acho que o senhor não vê há muito tempo, ele olhou e disse, se não vai me dizer que tem chope dentro do barril. Eita menina Cunha, rapaz, e Bil, Bil, foi embora para São Paulo, filho de seu Sivirinho, morava lá no sítio, perto de Picuí, aí rapaz, resolveu ir para São Paulo, um ano depois que ele estava em São Paulo, juntou dinheiro, aí comprou uns presentes, para mandar para o pai dele, para a mãe, e dentro dos presentes, tem um espelho, quando vai abrir o pacote, que chegou pelo correio, que viu o espelho assim, olhou na cara, ele não conhecia o espelho, aí chamou a velha, disse, ô minha velha, venha cá, venha cá para você ver, como o nosso filho está acabado, pia mesmo, olha, São Paulo está fazendo mal, o nosso filho, olha o retrato dele, como ele está acabado, a velha olhando para o riba, do ombro do velho assim, aí disse, também meu velho, olha a vagabunda, que ele está namorando, como é velha, a Cunha menina, mas rapaz, e um casal de português, olha, é, mandei Maria, foram viajar para a Amazônia, aqui no Brasil, chegaram o rapaz, ela endoideceu, para comprar um filhotinho, gambá de um índio, aí comprou, e foi mostrar a Manoel, disse, Manoel, Manoel, olha que gracinha, que eu comprei de um índiozinho, e vou levar para casa, você está maluca mulher, você não está vendo, que a gente não pode embarcar, no avião com animal, ela disse, senhora pois, não se preocupe não, eu não pensei nisso, eu vou levá-lo debaixo, da minha saia assim, dentro da calcinha, mas mulher, e o cheiro? E o gambá que se dane, eita menina cunha, rapaz, e o homem, o homem foi para o consultório do médico, aí chegou lá, querendo fazer uma vasectomia, aquele negócio, que é para não fazer mais filhos, aí chegou lá e disse, doutor, doutor, eu quero fazer uma vasectomia, aí o doutor disse, tudo bem meu amigo, mas espero que o senhor, esteja muito convicto desse negócio, porque é uma decisão muito séria, viu, o senhor já consultou assim, a sua mulher e seus filhos, já sim doutor, já consultei sim, assim ó, os favoráveis venceram de 15 a 2, eita menina cunha, rapaz, o médico olhou para o paciente dele, disse, olha, eu garanto o senhor, que o senhor não viverá mais de uma semana, se o senhor não parar de viver dando em cima, de tudo quanto é mulher, viu, que é isso doutor, tá ficando doida, para você tomar meus cuidados, rapaz, eu sou um caba, eu sou um caba safo, rapaz, além disso, eu tenho uma saúde de ferro, certo, mas acontece, que essa mulher que o senhor anda dando em cima ultimamente aí, é a minha esposa, viu, a cunha menina, rapaz, aí no motel, aí o caba estava lá com a mulher no motel, aquele negócio, tomo-lhe-rolo, tomo-lhe-rolo, aquela confusão para lá e para cá, quando foi de manhãzinha, ela olhou para o cara assim, disse, você é médico, não é? disse, é, como é que você adivinhou? na intuição feminina assim, você deve ser anestesista, não é? isso não é possível, como é que você descobriu isso? é porque eu não senti absolutamente nada a noite todinha, eita menina cunha, rapaz, aí seu se virinho, teve um xilique em casa, aí xilique mesmo, aí chamaram o médico da família, o médico chegou, aí olhou ele, examinou para lá e para cá, aí saiu sem dizer nada, né, a mulher dele, ei doutor, e aí doutor, diga aí então, o que é que a gente faz? eles são duzentos reais, mas o senhor não vai receitar nada para eu dar para ele? ah, sim, se amanhã, quando a senhora acordar, ele ainda estiver vivo, dê bom dia a ele, a cunha menina, e o cara rapaz, que tinha aquela diarreia de apito, estava lascado umas três semanas já, rapaz, era só dentro do banheiro direto, tomava todos os remédios, e não passava a dor de barriga dele, aí resolveu ir no médico, o médico fez todos os exames que você pode imaginar, tudo computadorizado e tudo, e os exames não detectavam nada, o médico chegou e disse, meu amigo, o jeito que tem, é a gente ir fazer uma cirurgia aí, operar para ver o que é que tem dentro da barriga do senhor, porque nenhum exame detectou nada, ele disse, tá certo doutor, vamos fazer, quando o médico abriu a barriga do cara, que olhou, tinha uma peruca dentro da barriga, aí o médico olhou para ele assim, disse, mas rapaz, me diga uma coisa, como é que o senhor conseguiu engolir essa miserável dessa peruca aqui, ele disse, doutor, o senhor sabe, um pentelho hoje, outro amanhã, né, cunha menina, mas rapaz, e aquela mulher gostosona, gostosa da cidade, a morenona mais linda, da cidade, foi procurar o médico, que ela estava descontente com o marido dela, né, o marido não estava mais fazendo desmantelho com ela, chegou no médico, ela olhou e disse, doutor, eu gostaria assim, que o senhor me passasse um tratamento para o meu marido, para que ele se sentisse assim como um touro, sabe doutor, muito forte assim como um touro, aí o doutor disse, tá bom, tira a roupa aí, ela disse, que é isso doutor, tira a roupa para quê? ele disse, a senhora não quer que o seu marido se sinta como um touro, vamos começar logo pelo Chico, a cunha menina, mas rapaz, concurso de mentira, é, todo canto as pessoas inventam um concurso de mentira, né, aí estava um concurso de mentira, ia participar um brasileiro, um alemão, um sueco, um americano e um português, ó, aí o primeiro a contar a mentira foi o português, o português subiu lá, começou, disse, na minha terra existia um sábio, que, aí os jurados se levantaram, tudo em aplaudir, ele disse, muito boa, já ganhou, já ganhou, muito boa, né, eita menina, é desse jeito, rapaz, e o médico, olha, se aproximou do paciente, que estava em estado terminal, aí disse, meu amigo, olha, eu tenho uma triste notícia para você, qual é, doutor? Olha, o senhor tem apenas cinco minutos de vida, cinco minutos, doutor? É, cinco minutos, mas doutor, e o senhor não pode fazer mais nada? Em cinco minutos? Cinco minutos, deixa eu ver, acho que eu posso fazer um ovo frito. A cunha, menina, rapaz, e o português, aí morando no Brasil, aí entrou num ônibus assim, que estava completamente vazio o ônibus, não tinha ninguém no ônibus, só ele, o motorista e o cobrador, rapaz, aí ele sentou num canto, e aquela chuva, cachorra da moleste, e ele sentado lá, mesmo embaixo de uma goteira, que tinha no ônibus, e aquela água pingando, para lá e para cá, aí o cobrador olhou para ele, aí disse, mas meu amigo, me diga uma coisa, por que é que o senhor não troca de lugar? Ele disse, eu gostaria muito de trocar, mas eu vou trocar de lugar com quem? Eita, menina, a cunha, rapaz, aí o cara foi no médico, aí chegou lá e disse, doutor, doutor, pelo amor de Deus, doutor, estou desesperado, o senhor tem que me ajudar. Mas o que foi que houve, seu juvenal? Doutor, eu estou assim, perdendo a memória, doutor, eu não me lembro de mais nada, que me aconteceu o mês passado, a semana passada, eu não consigo, nem sequer me lembrar, o que foi que me aconteceu ontem. E desde quando o senhor está sentindo isso? Ah, sentindo o que, doutor, o que? A cunha, menina, aí o português, ó, morando no Brasil, foi no laboratório, levar o exame de fezes dele, aí chegou lá tímido demais, sem entender o negócio direito, com aquele, aquela garrafa de Coca-Cola PET, dois litros assim, cheio de merda, entregou para a mulher do laboratório, ela pegou, colou uma etiqueta assim, pegou aquele negócio com as mãos, com nojo assim, botou aquela etiqueta, no frasco de Coca-Cola, entregou para ele assim, e disse, o senhor pode colocar o nome na etiqueta, por favor? Aí ele botou, merda. Eita menina cunha, rapaz, e a jornalista, ó, ele estava entrevistando um deputado famoso, o deputado era famoso demais, disse, deputado, como o senhor começou a sua carreira política, hein? Ele olhou e disse, ah, minha filha, minha carreira política foi logo na infância, assim, eu estava no primário. No primário? Isso é, é, exatamente no primário. Mas como foi? Só olhou, eu cheguei assim, uma vez meu pai olhou para eu e disse, filho, a partir de hoje eu vou lhe dar 10 reais cada vez que você tirar uma nota acima de 7. Aí eu cheguei para a minha professora, dona Clotilde, e disse, dona Clotilde, a senhora gostaria de ganhar uns 5 reais de vez em quando? Ei, gostou? Se divertiu? Foi as 69 melhores piadas do Tom e dos Coros, volume 26. Vai ter muito mais por aí, é só você ajudar nós, se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, que é muito importante para nós. Já passemos de 100 mil inscrividos no canal do YouTube, é muita gente ouvindo nós por esse Brasilzão, até fora do Brasil. Deixa os seus comentários aí, diga de onde você é, se você gostou, porque é muita piada, tem piada boa, tem piada ruim, mas é que em 69 não é possível que você não gostou de nenhuma. E você que está ouvindo nas plataformas de áudio, também acompanha nós aí, beleza? Acunha, menino! Depois nós votamos aí, semana que vem, na outra semana, sei lá quando, mas nós votamos com mais 69, as 69, porque de 69 é bom demais, e um encangado na outra, não tem melhor. E aí Música Obrigado.